Voltou a mulher Voltou a mulher O doutor Clodoaldo Com a esposa e com o padre Junto a um violão Cantava um pagode com muita vontade E não valia a tristeza Era só animação Com todo mundo debendo, choro e cobre De papelão De papelão Zé Pepa, o dono da casa Todo contente sem ver Seus filhos, amigos, parentes Não sabia se vinha ou se ia O pagode durou até tarde Com empolgação Porque todos cantavam em cor Este refrão Voltou a mulher Para correr, para queimar uma carne Chamou os amigos do clube E também da cidade Voltou a mulher Para correr, para queimar uma carne Chamou os amigos do clube E também da cidade Tinha picanha Saladas de frango Linguiça e maninha E muito chope rolando Tava o Rodrigo Tava o Marcelo E eu tenho o caipira É teste empolgado Com o seu pandeiro O samba batia O doutor Cordoal Com a esposa e com o padre Junto ao violão Cantavam pagode Com muita vontade E não valia a tristeza Era só animação Com todo mundo bebendo Choro e cobre de papelão De novo não, não Já pepa o dono da casa Todo contente serveia Seus filhos, amigos, parentes Não sabia se vinha ou se ia O pagode durou até tarde Com empolgação Porque todos cantavam E por este refrão Voltou a mulher Para correr, para queimar uma carne Chamou os amigos do clube E também da cidade Fô carico na casa Voltou a mulher Botou a mulher Para correr, para queimar uma carne chamou os amigos do clube E também da cidade Voltou a mulher Voltou a mulher Para correr, para queimar uma carne 大oso contente Valve sessions Chamou os amigos do clube E também na cidade Botou a mulher a hora Nossa mulher a vontade